Fala, fala oi, ei, ei, fala oi, ai que pão gostoso, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Hoje pessoal é dia 3, sábado, o Gilmar foi ali no depósito, gente, ver se tem uma borrachinha, ele tá arrumando o banheiro da mãe dele e nós vamos na feira. Ei, amor, você não quer te chamar a menina daqui? De tarde ainda tem feira. Feira ou não? O sol tá bem bravo aqui, ó. Me mostra o centro? Aqui é o centro. Mas é só essa avenida? Só. É nada, mas pra frente tem, não tem? Você quer ir ver o povoado, aqui não é povoado não, o centro é esse aqui. O centro é só essas lojinhas? É. Sério? É o centro de povoado. Só essa avenida? Olha, gente, tamanho. Acaba ali? É, acaba ali. Então tô. Nossa, é muito pequeno. Nossa, é muito pequeno. Ah, tá. Nossa, é muito pequeno. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto